Essa menina, eu vou falar dela de uma forma, de um modo geral, o quanto eu vi hoje que eu sou capaz de seguir essa coisa de empresário e entender também que as coisas podem acontecer sim, não da forma que eu estava pensando que eu tinha esse bloqueio. E ela abriu um horizonte não só para mim, mas toda a minha equipe, está todo mundo empolgado. Ela foi, eu acho que essa menina, ela foi um fator principal para que tudo despertasse em mim lá do pré-empresarial. Eu fiz um show aqui em Roraima, né Vinícius? Roraima, Boa Vista Roraima, Boa Vista Roraima. Ela é do interiorzinho, de Roraima. Era de Roraima? Era de Roraima, anterior, não precisa dizer pequena. Ela foi no meu show, conseguiu acesso ao meu camarim, falou comigo, disse que era muito minha fã, que gostava muito do meu trabalho. Eu falei, vamos cantar música comigo? Ela disse que, a mãe dela me contando, que ela já estava cansada já de tanto prometerem da oportunidade. Isso já depois de The Voice Kids? Isso, depois de The Voice Kids, depois. E olha aqui, a exposição já tinha vindo. Foi agora recente, tem dois, três, cinco meses, quatro meses, quatro meses. Foi agora, quatro meses atrás, que eu fui fazendo show em Roraima. Aí, ela entrou no meu camarim, falou comigo que era muito fã, e eu falei, ó, ela nem me pediu para cantar na verdade. Eu falei, então você vai cantar música comigo, bora cantar música comigo? Ela, não acredito, falei, vamos cantar, daqui a pouco eu vou lhe chamar. A mãe dela estava desacreditada já, sabe, nem acreditou que eu ia chamar, porque disse que teve vários artistas nacionais que vieram, só disseram que ia convidar ela para cantar e não convidou, só dizia, boa sorte, siga em frente. Aquela coisa que eu tive muito também, né? Boa sorte, você tem talento, você tem futuro. O que mais a gente ouve é isso, você tem futuro, você canta bem. O que mais eu ouvi era isso. E quando a mãe dela me falou isso, eu me vi, sabe, eu me vi, eu falei, aí tá, subi no palco, fiz a minha apresentação, tal, e aí no meio do show eu falei, gente, quero convidar uma pessoa aqui, que é da cidade, tal, Marília Tavares. Ela subiu no palco, eu deixei ela cantar e tal, e aí eu disse, caramba, que talento é esse? A apresentação dela, ela tem um brilho, sabe, que é mágico, ela canta pra caramba e ela contagia as pessoas com essa positividade que ela tem. Tão nova? Pois é, uma criança, eu falei, não, não é possível. Aí eu fui correndo, ele fica no palco, né, Vinícius, fica lá no palco, eu falei, Vínio, o que é isso? Ele falou, tá aí. Uma menina é bolsa empresarial, eu falei, velho, exatamente o que eu tô pensando aqui, velho. Vai ser ela. E eu senti vontade, sabe, não era nada, eu não visei dinheiro, eu não visei, eu só entendi que ela era uma pessoa que se eu tivesse que empresariar, teria que ser ela. Sabe? Eu falei, não, tem que ser. Aí eu falei com o meu empresário, Mário Parrinho, eu falei, Mário, quando chegou em Salvador, a gente sentou, eu falei, Mário, tem um produto aí que você precisa ver, cara. Pense numa menina mágica, você precisa conhecer e tal, e aí batemos essa bola e abraçamos ela. E hoje ela tá indo uma crescente, fiz um show em Salvador, um show, tinha o que, 70 mil pessoas, né, em Salvador, e aí apresentei ela, no show meu. E aí apresentei ela, na verdade era um festival, né, festival de arrocha, onde só tinha arrocha. E aí chamei ela pra cantar, apresentei ela pra galera, decidi ir pra cá, ela tomou uma proporção gigantesca. E aí estamos com parcerias bacanas também do meio sertanejo, ela não vai cantar arrocha, ela é uma linha sertaneja, que é o perfil dela, né, o perfil dela, o sertanejo. Eu acho que eu lembro dessa menina no The Voice Kids, acho que ela brilhou bastante. Ela brilha, ela brilha.